Todos nós temos um nascer do sol e um pôr do sol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, mais uma vez está no ar. E eu me sinto privilegiado em falar a todos nossos irmãos e ouvintes em mais esta oportunidade. Todos nós temos um nascer do sol e um pôr do sol. Quando você é uma criança, você está no seu nascer de sol. E quando você já é um homem de idade, você está no seu pôr do sol. E esta reflexão, nesta oportunidade, vai retratar a vida de um grande homem de Deus, chamado Salomão. Nós temos a escritura em 2 Cronicas capítulo 1, 13 e 17, Onde diz que Salomão, de sorte, que tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros e 4.000 estremarias. Este foi o tempo do seu nascer do sol. Este foi o tempo em que ele estava no ápice do sol da sua vida. Mas nós queremos tirar nesta reflexão algumas sabedorias, alguns exemplos, algumas ilustrações deste trajeto da vida deste grande homem de Deus, chamado Salomão. Todos os utensílios do seu lar eram de ouro. Tinha prata com pedra na cidade de Jerusalém. A sua casa era de cedro em abundância, como madeira que não tinham valor. O reinado de Salomão foi fortemente influenciado por suas mulheres. Salomão se transformou em um exímio conquistador de mulheres. Note bem. Salomão se transformou em um exímio conquistador. Por conseguinte, Israel começou a se desestruturar devido à desobediência do rei. Principalmente em uma área, seus vários casamentos com mulheres estrangeiras foi então trazendo sérias consequências para este homem que estava no ápice do sol de sua vida. Bem, o arem de Salomão era constituído de esposas e concumbinas. E essas mulheres lhe perverteram o seu coração. Segundo o rei, capítulo 11, nós vemos a dureza do coração do rei para com o Senhor e parece ter crescido de maneira diretamente proporcional ao seu envolvimento com mulheres. O coração de Salomão foi se tornando duro, inflexível ante o Senhor, quanto mais ele se envolvia com mulheres. Neste momento, nós lembramos do nosso profeta William Marion Brana, quando ele diz que as três principais coisas para derrubar um homem de Deus chamam-se dinheiro, fama e mulher. Dinheiro, fama e mulher são as três principais coisas que faz um homem de Deus entrar logo em com o seu declínio do seu sol. Ele se declina quando ele se envolve ou deixa se envolver por essas três coisas, dinheiro, fama e mulher. Alguns casamentos de Salomão faziam parte de alianças políticas com países vizinhos, pois eram mulheres egípcias, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, exatamente oriundas das nações das quais o Senhor tinha falado. Não chegueis a elas. Deus já havia dito em sua palavra, em 1º reis capítulo 11, verso 1 e 2, para ele não se chegar a estas mulheres destes países citados. Pois elas perverterão o vosso coração ao seguir-lhes outros deuses. E aquelas mulheres sidônias, etéias, oriundas destas nações, foram então tomando lugar no palácio real de Salomão. Deus havia dito, não chegueis a elas, mas elas perverteram o coração de Salomão. E por esta razão, ele também se casou com a filha de Faraó. Não bastando, ele se casou com esta pervertida mulher, filha de Faraó. E constituiu um palácio para ela. Recebeu a cidade de Jezer como dote da princesa. E desse modo garantiu uma relação amigável com o Egito. As esposas de Salomão o levaram a construir santuários para deuses estranhos em Israel. E essas mulheres eram idólatras. E você sabe que mulher na Bíblia representa igreja. E elas eram devotadas a Asterotes, a deusa da fertilidade. O próprio Salomão escreveu sobre a sabedoria da monogamia em Eclesiastes capítulo 9, verso 9. E o autor de provérbio advertiu sobre o adultério, no entanto ele mesmo estava se afundando naquilo. Salomão permitiu que estas violações da lei provocassem a ruína em seu reino e em seu profícuo ministério. E por fim foi a causa da destruição de todo o seu reinado. Além de Salomão se desviar pessoalmente dos caminhos de Deus, toda a sua família foi corrompida. Pois seus filhos não foram ensinados a guardar a lei do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui nesta reflexão, lembrando um pouco destes atos que Deus permitiu que acontecesse com este grande homem, note bem. Grande homem de Deus. Nós não podemos delinear uma ideia de que Salomão não foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que ele constituiu mais de mil provérbios. E a sua sabedoria se aproximou somente do mestre da Galileia, Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi a excelência da sabedoria, mas a que se aproximou dele foi a de Salomão. Mesmo assim, ele se apostatou, seguindo estes três pilares, dinheiro, fama e mulher. Profeta William Brana, nosso profeta de Malaquias 4, 5, Apocalipse 10, 7, ele disse em uma de suas mensagens, que um homem de Deus está suposto a mandar milhares de pessoas ao céu através de seu profícuo ministério e ele mesmo não ir para o céu do qual ele conduziu milhares e milhares de pessoas. Esta é uma grande verdade contundente, da qual eu penso o tempo todo nisto. Eu me policio o tempo todo e peço para Deus me guardar destas três coisas e das demais que seguem a elas, dinheiro, fama e mulher. Deus está suposto a abençoar um homem, diz o profeta, mesmo sem ele se afastar do pecado. Você vê o exemplo disto por aí, missionários, bispos, pastores que fazem prodígios e maravilhas em nome de Jesus e, no entanto, não se afastam do pecado. Você quer escritura para isto? Nós temos várias, mas nesta reflexão nós não podemos discorrer todas. Apenas uma, Salmo 68 e verso 18, que ali diz que uma pessoa está suposta a fazer prodígios e maravilhas em outras palavras, mesmo sem se afastar da iniquidade. Isto, nós temos também um exemplo de Judas. Judas fez prodígios, Judas fez maravilhas, Judas era um dos doze que fez milagres em nome de Jesus, mas ele foi um traidor. Então, com isso, nós estamos querendo dizer que ninguém está completamente blindado destas três maldições, dinheiro, fama e mulher. E nem mesmo estava o nosso irmão precioso Salomão. Profeta diz que ele não perdeu a salvação. Muitas vezes o apóstata não perde a salvação, mas ele colhe tudo o que foi semeado. Ele colhe. Então, com esta reflexão, nós estamos querendo mostrar aos nossos irmãos e amigos que devemos estar o tempo todo com as mãos levantadas e dizendo Senhor, guarda-me, sustenta-me e cobre-me com teu sangue. Livra-me destes males que às vezes em uma esfera menor possa me atingir. Talvez em uma esfera menor possa lhe atingir. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Talvez você não é culpado, eu não sou culpado destes males todos de Salomão. Talvez você não tenha estes males lhe atingindo, mas ainda assim você está na dimensão humana. Eu estou na dimensão humana e estamos sujeitos a eles todo o tempo. E precisamos vigiar 24 horas por dia. precisamos estar atentos aos nossos atos onde pisamos a planta de nossos pés, onde olhamos o que fazemos, os nossos procedimentos, as nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, ainda existe sangue, ainda existe graça, ainda existe misericórdia para você. Talvez você esteja embaraçado em alguma dessas coisas, por isso você não está congregando, por isso você não está tomando a ceia, mas você pode sair disso. Isso não quer dizer que Salomão perdeu a salvação, não, Salomão foi salvo, embora, tendo-se apostatado com estes três pilares, dinheiro, fama e mulher, ele foi salvo, mas ele pagou o preço de ter-se enredado com estas ordens políticas do seu tempo. que Deus te ajude, que Deus nos ajude, volte para o caminho do Senhor, volte a tomar a sua ceia, arrependa-se, dê meia volta, lá em Provérbios, me veio esta escritura agora, Provérbios 28 e 13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode confessar, talvez não precise confessar a mim, não precisa, existem certos pecados que você confessa a pessoa da qual você pecou, existem certos pecados que você deve confessar a Deus, porque foi contra Deus, e existem certos pecados que você deve ir a Deus, a pessoa e ao sacerdote, mas você pode ser bem orientado, nos procurando, eu estou aqui para te ajudar, mas não permaneça apostatado, o sangue de Jesus te limpa e te purifica de todos teus pecados, e ainda há tempo de você receber vida nova em Cristo Jesus, e é o desejo do meu coração, eu estou te aguardando aqui, para te receber, para te dar um abraço, e para te ajudar a começar uma vida nova em Cristo Jesus, em tempo oportuno, em nome do Senhor Jesus Cristo, segure isto para a sua bênção neste dia, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Pela graça de Deus, salvo e justo serei, estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus, lavou meus pecados na cruz. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Suas ciladas não vão me afastar, estão sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar, estou sob o sangue de Deus.